A feira começou a ser montada hoje. Serão 30 expositores de diversos ramos, além de outros 14 na praça de alimentação. De acordo com a presidente do NAPES, Geisa dos Santos, os consumidores encontrarão estandes de roupas, calçados, decoração, artesanato, entre outras sugestões de presentes para as mães. A expectativa é que circulem pela feira cerca de 40 mil visitantes, o mesmo público registrado na feira de Natal. Também haverá brinquedos para o público infantil. A promoção é da Associação Núcleo de Alimentação para Eventos, NAPES, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fundação Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Turismo.